Fala povo, tranquilo? Mais um racemato frenético hoje falando de reações orgânicas Algo que dá muita dúvida na galera que vai fazer Enem, FUVEST, vestibular esse ano Quando eu tenho, eu perguntei né, na bromação, que é a alogenação de um alcano, no caso o 2-metilbutano Qual é o produto principal obtido? O produto principal primeiro é um termo usado para mostrar qual que é a preferência de substituição Ou seja, no caso da substituição de alcanos, eu vou substituir um hidrogênio do alcano por um halogênio No caso, o bromo eu estou usando aqui, porque o bromo tem uma facilidade maior de gerar Ou de mostrar essa preferência de substituição por gerar um radical um pouco mais estável, por ele ter um raio maior Então é o seguinte, para poder entender isso de maneira geral Eu tenho que primeiro entender quais são os ambientes químicos dos hidrogênios que podem ser substituídos Mestre, falou difícil demais, o que é isso? É o seguinte, quais tipos de hidrogênio eu tenho? Eu vou te mostrar agora aqui com mais detalhes Eu tenho aqui dois hidrogênios de carbono primário Que esse carbono primário está ligado a um carbono terciário Esse é um tipo de hidrogênio presente na estrutura, beleza? Mas peraí, mas tem outro carbono primário também, Mestre, da outra ponta lá Sim, só que esse carbono primário aqui, os hidrogênios desse carbono primário São hidrogênios de um carbono primário que se ligam a um carbono secundário O que dá uma vizinhança, um ambiente químico diferente Esse que é o conceito, é bem de vizinhança mesmo, o que está ao redor dele Então a experiência química dele é um pouco diferente também Também tem aqui hidrogênio de carbono secundário E hidrogênio de carbono terciário Que é esse cara aqui de vermelho Então resumindo a ópera, eu tenho seis hidrogênios de carbono primário Que estão ligados a um carbono terciário, que é o branco Três hidrogênios de carbono primário que estão ligados a um carbono secundário Que é o que está em verde Dois hidrogênios de carbono secundário, que está em azul E um de carbono terciário, que está aí em vermelho vinho Qual o detalhe? Você fala assim, cara, então é óbvio que o produto principal vai ser O que vai substituir os hidrogênios de carbono primário ligados a carbono terciário Que eu tenho maior probabilidade disso acontecer Só que na verdade, não Aqui a quantidade não define necessariamente o produto principal Que vai acontecer em maior grau Mas por que, Mestre? Primeiro vamos lembrar de uma coisa Essa reação é uma reação que é uma reação radical Eu tenho uma, geralmente com uso ultravioleta Eu tenho uma quebra não seletiva de ligações Então eu posso quebrar qualquer ligação CH, CC, BR, BR E formar vários tipos de produtos Mas existe uma tendência maior De se quebrar algumas ligações frente a outras Por que? Não que ela quebre mais fácil Mas uma ligação que é muito instável Na hora que ela quebra, ela já liga automaticamente de novo Para poder se estabilizar Um ponto que é muito instável Então vai ter algumas posições aqui nessa molécula Que quando eu quebrar a molécula Vai ficar mais fácil Ela ficar um tempo disponível Para poder ocorrer a entrada do BR A entrada do bromo Para ocorrer a substituição Esse é o grande detalhe No caso, o carbono terciário Tem sempre maior estabilidade que o secundário E maior que o primário Por que que isso acontece, mestre? O que acontece é o seguinte Eu falo com a pessoa Como se fosse uma ajuda dos vizinhos ali O carbono ali Que está radicalar O carbono terciário Acabou de perder o hidrogênio Ele não está estável Com oito elétrons ao redor dele Ele está com um radical agora Então os vizinhos dele Automaticamente empurram um pouco de carga ali Para poder dar uma suprida Tipo assim Segura a onda aí um pouco Que vai vir alguém para te ajudar Então dá um socorro Que eu chamo em outras palavras De efeito indutivo Que é o efeito de te empurrar elétrons Uma ligação sigma Ou já aproximar Vamos dizer assim Para poder Em virtude de uma polarização Vamos dizer assim Então eu consigo estabilizar Esse carbono terciário Por causa do efeito indutivo O que não acontece tão bem No carbono secundário E nem no carbono primário Então quanto mais grupos Cadeias carbônicas Ligadas nesse carbono Uma hora a tendência Desse radical ser mais estável Tem uma meia vida maior Se ele tem uma meia vida maior Há uma grande chance De um bromo radicalar também Vire e entrar nessa posição Formando então No caso Como produto principal O 2-bromo 2-metilbutano Eu não sei de cabeça A porcentagem Mas estima-se que Mais de 70% Pelo menos Seja dessa formação Não sei o valor mesmo Só que A estabilidade do carbono terciário Que é o que é mais importante É bem maior Ou ela tem um peso Bem maior Do que a quantidade De hidrogênios E as possibilidades De substituição Isso é muito importante Para você entender Em substituição No caso Halogenação em alcanos Beleza? É nóis que voa Até o próximo Racemata E acompanha a gente lá no Instagram Que tem muita coisa nova agora Ainda mais Essa retinha final De segundo semestre Chegando no Enem Fica ligado Que vem coisa assim Pesada Para o seu conteúdo Beleza? É nóis que voa Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau